Olá amigos, professor Demóclis Rocha aqui. Pause o vídeo, leia o enunciado, tente resolver a questão. Eu vou apresentar uma resolução para ela agora. Vamos lá! Eu deixei aqui na tela apenas a parte do enunciado que de fato importa para resolver a questão. Suponha que num determinado evento de arte cênica sejam instalados três ambientes de apresentações, um, dois e três. No ambiente um haverá apresentações de teatro, no ambiente dois haverá apresentações de ópera e no ambiente três haverá apresentações de teatro. Para os ambientes um, dois e três serão designados dez organizadores, dentre os quais estão Paulo e Edno, de tal maneira que fiquem quatro organizadores no ambiente um, três no ambiente dois e três no ambiente três. Se Paulo deve ficar no ambiente um e Edno não deve ficar no ambiente três, então o número de maneiras distintas de distribuí-los é igual a... aí você tem os itens. Vamos lá! Temos aqui três ambientes. O ambiente um, o ambiente dois e o ambiente três. O que nós sabemos? Sabemos que serão designados dez organizadores para esses ambientes, dentre os quais estão Paulo e Edno, de tal maneira que fiquem quatro organizadores no ambiente um, vamos ter quatro pessoas aqui, três no ambiente dois, vamos ter três pessoas aqui, e três no ambiente três, vamos ter três organizadores aqui, três mais três, seis, seis mais quatro, dez, isso corresponde aos dez organizadores. Se Paulo deve ficar no ambiente um, então vamos lá, o Paulo, vamos anotar essa informação, o Paulo, ele deve ficar no ambiente um e Edno não deve ficar no ambiente três. Se o Edno não deve ficar no ambiente três, ele tem que ficar no um ou no dois. Então vamos anotar isso. O Edno, ele deve ficar no ambiente um ou no ambiente dois, ele não deve ficar no ambiente três. A gente quer saber o número de maneiras distintas de distribuir esses organizadores de acordo com essas regras. Vamos lá, vamos começar analisando aqui com calma esses três ambientes. Vamos começar olhando para o ambiente três. Existem dez organizadores, a gente quer colocar três organizadores bem aqui. Agora observe que na hora de escolher os organizadores para o ambiente três, a gente tem que pensar no seguinte, o Paulo, que é um organizador, vai ficar no ambiente um. O Edno, que é um organizador, vai ficar no ambiente um ou no ambiente dois. Então dos dez organizadores, tem dois deles que vão ficar por aqui. Consequentemente, só sobram oito organizadores para que a gente escolha três organizadores e coloque no ambiente três. Então como é que a gente faz isso? Combinação de oito, três a três. Por que oito? Porque o Paulo não vai ficar aqui que ele está no primeiro ambiente. O Edno não vai ficar aqui, porque ele vai estar no ambiente um ou no ambiente dois. Então só sobram oito organizadores para que a gente escolha três e coloque no ambiente três. Beleza? Agora vamos pensar no ambiente dois. Isso mesmo, vamos pensar no ambiente dois. Bom, a gente já colocou três pessoas aqui. São dez pessoas, são dez organizadores. A gente já colocou três aqui, sobram sete para cá, né? Certo, mas desse sete, com certeza o Paulo está aqui. Então só sobram seis para cá. Seis para a gente escolher três. Então combinação de seis, escolhe três. Agora, uma vez que a gente já tem escolhido três para cá e três para cá, só sobram quatro. E esses quatro vão ficar de forma única aqui no ambiente um. Então não tem mais conta para fazer aqui. E vão ficar as quatro últimas pessoas de forma única. Então vou colocar um bem aqui e a gente vai multiplicar esses três valores para determinar o número de maneiras distintas de distribuir os organizadores. Vamos ver com o que a gente vai ficar. Um elemento neutro da multiplicação eu nem escrevo. combinação de seis, três a três, é seis fatorial, sobre seis menos três, três fatorial, vezes esse três aqui, fatorial. O que mais a gente vai ter? Combinação de oito, três a três, oito fatorial aqui em cima. Oito menos três, cinco. Então cinco fatorial aqui, vezes esse três aqui, fatorial. Ótimo. Aí o que a gente faz? A gente desenvolve o maior até chegar no menor para ter o cancelamento. Por exemplo, o seis fatorial é seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três fatorial. Esse três fatorial eu vou repetir. Esse três fatorial é três vezes dois vezes um, que dá seis. Eu vou colocar assim, só para a gente cancelar mais de boa. O oito fatorial é oito, vezes sete, vezes seis, vezes cinco fatorial. Desenvolvi até chegar nesse cinco fatorial aqui. Esse três fatorial é três vezes dois, vezes um, que dá seis. O que vai sobrar, então? Vamos lá. Vamos fazer os cancelamentos. Três fatorial cancela com três fatorial. Esse seis cancela com esse seis. Sobrou o que aqui? Cinco vezes quatro, que é vinte. Aqui está. Agora aqui, esse cinco fatorial cancela com esse cinco fatorial. Esse seis cancela com esse seis. Sobrou o que, então? Oito vezes sete, que é cinquenta e seis. E vinte vezes cinquenta e seis é mil cento e vinte. Então, são mil cento e vinte maneiras distintas de distribuir esses organizadores. Item correto, item B de bola. Como sempre, este vídeo foi feito para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo para aulas particulares de matemática comigo. Envie mensagem para nove oito sete vinte e seis cinco três sete seis. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!